O nosso amor é inútil e sobra a mim O nosso amor é inútil e sobra a mim O nosso amor é inútil e sobra a mim O nosso amor é inútil e sobra a mim O nosso amor é inútil e sobra a mim O nosso amor é inútil e sobra a mim O nosso amor é inútil e sobra a mim O nosso amor é inútil e sobra a mim O nosso amor é inútil e sobra a mim O nosso amor é inútil e sobra a mim